Saudações, bem-vindo ao PlayXT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Rob pra você. O jogo não é confuso, o mapa do jogo é um pouco confuso. Tá, abri essa válvula gigante. Não. Ué? Não entendi. Ah, não. Eu acho que eu entendi sim. Pera aí. Entendi sim. Eu tenho que ativar alguma desgraça pra abrir essa válvula. É porque socando ele não chega a lugar nenhum. Tá, aqui eu desci. Tudo mais. Aqui tinha um escape roto. Lembro de vocês. Achei eles aí. Opa! Vamos socando a barriga. O que é isso? Tem um escape roto do outro lado agora. Ah, cara. Pegou nada. Ah, cara. Porra. Bichinho sortudo. Deixa eu matar esse grandão primeiro. Porra, tô meio pequenininho. E ele dá dois de dano. Dá um mole pra ele, então. Ui, não. Morreu. Morreu também. Pô, foda é isso, cara. Porra, acertei o bicho errado. Quebrei o escudo desse. Ai. Hum, safado sortudo. Esses merda aí. Porra, até aqui. Ih, é um diferenciado. Provavelmente é uma versão mais forte. Caralho. Deixa eu ver se eu consigo atrair ele pra cá. Ai, caralho. O que você tá dando que ele deu? Dá essa vida aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, ele tanca. Então como é que eu tô dando nele? É só ser mais rápido do que ele. Pô, tem um ninho deles aqui. Eles não vão parar de vir. Esses mosquitinhos aqui. O que tem pra cá? Opa. Ué. Porra, fala sério. É o mesmo caminho? Fodeu, agora que eu não sei mesmo o que fazer. Opa, pera aí. Bom, na verdade não. Aventa aí. Ah, era só seguir pra cá. Opa. Isso aí. Oi. Você não. Oi. Beleza, outra coisa pra gente ligar Tem um outro daquele ali Olha que eu tô exatamente O ruim que só tem uma forja, o que que tivesse mais de uma Pra lá é caminho, pra cá é o que? Vocês abrem Aqui não parece ter nada não Solta aí Você e eu Cheguei, você e eu Bate Ai Delícia Opa, mais uma bomboleta Gente, é mais um negocinho de vida aqui ó Tá bugado? Não Opa Opa Obezinho secreto Ou não É assim ó Ah Não Eu não acredito nisso Ele não agarrou na porra da parede Nossa, eu voltei Mas eu Mas eu voltei demais Caralho, outro coração Pô Esse parece que tá acessível Cadê essa porra? Ah não, esse aqui deve tá embaixo Esse aqui deve ser o que tá embaixo Aguenta aí Pô, agora eu tenho que descobrir o caminho de novo Faço a mesma ideia do que que eu fiz pra chegar lá Ficou matei um monte de gente Tá, fui pra cá, pra cá Tá, eu desci Eu cheguei aqui Aí daqui Aí eu vi negócio pra ligar Aí nada Aí daqui eu vim pra cá Aí eu vim pra cá isso Vim pra cá Aí eu vi dois caminhos diferentes Vim esse e o outro Aí eu segui por esse Aí eu vim pra cá Mexi na borboleta Beleza Segui pra cá Não, na verdade não Na verdade eu não fiz isso não Ah tá Tá, lembrei, 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 lembrei Lembrei, lembrei Eu vim aqui Eu vim lá Fui lá pro cantinho Isso Aí eu desci aqui Vou subir Não, eu subi Aqui Ou já Mais um Coração E era aquele lá mesmo Eu quero chegar naquele outro ali Isso sim Ok, tem um caminho pra cá Um caminho perigoso Tá Esse tava em cima Era exatamente onde eu vi Ok Aí pra cá Eu vim pra... Agora eu vim pra cá, né Tá, tem um grandão aqui Tem dois grandões aqui Achei ele Tá, mas esse aqui morreu Ai Porra Ai Porra Espada Finalmente Finalmente Beleza Coraçõezinhos Aqui Aqui Não Preciso de um TP Quero ir na forja O único jeito de chegar na forja é com Um 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 TP Pra cá Talvez tem um TP lá perto da... Do caminho Achei ele Achei ele pra cá também Mas aqui é o caminho Eita Travou firme agora Isso é um porradeiro? Vou dar esse mole pra turnada Ope Olha Não, matei o bichinho sem querer Mentira, foi de propósito mesmo Eu quero um TP Eu quero um TP Ah, tem uns bichos Novos aqui Pô, não é possível que não tenha nada Aqui Pô, é possível que suba caminho Um TP Que isso? Ah tá, aquele outro lá Ficar jogando merda nos outros Ficar jogando merda nos outros Para que eu sou eu, seu bostão Eu vou pegar você Ali Ali quer pegar você, pô Ficar jogando merda nos outros Quero ver se ia gostar de jogar sem merda em você Aqui O jogo está começando a travar De novo De novo O outro desse aqui, esse aqui é um sorrisinho Olha só Olha só Um sorrisinho maroto Tá Bota a peça aí E vamos ver o que acontece O que acontece Que porra é aquela ali, cara? Uma nova área O bagulho ali surgiu do nada Agarra Tem um bagulho para dar um porradão Com certeza esse bicho aí Te mata Olha o TP aqui Tá, dou o bagulho para a mão Cheio de cano, maluco Outro bagulho desse Tá, o caminho mudou Mudou ou está a mesma merda? Não é a mesma merda Ou não, pera aí, deixa eu ver O que foi onde eu subi né Eu falei que eu subi à toa Agora nem subir ele consegue É, eu subi à toa Tem um bagulho ali embaixo Não marcou no mapa Tem um cano que tem uma borboleta em cima dele Interessante Tá, ok Quando eu dou essas paradinhas assim É porque eu estou olhando o OBS E ele está travando Ai meu Deus O que que eu faço da minha vida? Ai ai, onde é a forja mesmo? Aqui né? Ué, não foi? Ué, não gravei Isso aqui, cara Tá doidão? Ok Muitas novas coisas e temos bastante dinheiro né? Aqui né? Soco no chão Soco poderoso Soco poderoso Não, soco furioso Sim, agora estou usando mais Aumenta o dano do soco Aumenta o dano do soco Pô, faltou um pouquinho de nada Materiais suficientes Isso aqui que eu nem vou tentar pegar Enquanto eu não tiver o borboleta suficiente É suficiente É, alguns devem ser skins também né? Que é aqui que tu troca É aqui que tu troca, são quatro skins São quatro skins diferentes Deixa eu ver aqui ó Fazer um cálculo A gente achou uma Três, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis Três desses aqui são skins E os outros três provavelmente são habilidades Ah, não ó, espada Lembrei Lembrei não, já ia esquecendo né? Será que a espada vai mudar? Será que a espada vai mudar? Mudou A ponta dela pelo menos ficou diferente Não tem nenhum outro né? É, não tem É, não tem É Ó, dá o dano perto daqui Beleza Deixa eu dar uma olhada no mapa Tem uma borboleta ali Tem Coração lá no cantinho Tem outro coração aqui Eu tinha achado, mas tem uma espada aqui Hum Ok Vamo voltar Vamo voltar Vamo voltar Vamo voltar Não, cadê? Pra cá Não, eu tô apertando bola É o Genshin Impact Genshin Impact tô na cabeça Aí só dá pra celular, só dá pra selecionar com bola Mesmo não trazendo um vídeo pro canal mais de Genshin Impact eu ainda jogo bastante Para de travar o porra Eu ainda jogo bastante, tem bastante coisa tipo Vai tentar aumentar o rank e tudo mais lá no jogo Mas fora isso nada Porra, com certeza se a gente descer aqui a gente vai ser comido Deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Vamo, vamo pelas beiradas Nada rápido, meu parceiro Nada rápido que o bicho tá ali Pronto pra comer o nosso rabo Isso aqui é um barco? Não 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 Não, ué isso aqui afasta ele Como é que tá o mapa? Tem um negócio ali Tem um negócio ali É Tá cheio de corrupção Eita Caralho Eita vira Eu fui triturado Bom Eu ativei alguma coisa em algum lugar não né O peixe voltou Pô Esse peixe aqui Olha lá, isso afasta ele Vai pra lá que eu vou pra cá, amigão Pô, essa câmera maravilhosa Maravilhosa Ai, cacete Porra, fudeu Por que é que eu tenho que ir? Boa, malandro Ó, tem um canto ali que tá sem corrupção Sai de perto de mim Me deu uma bocanhada Ai, ai, ai Porra Ah Filho da puta Agaçado Ó, toma aí ó Corre Corre, 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 corre Tem que achar terra firme Tem que achar terra firme Terra firme Terra firme e triáspore né Correnteza, tá Tá, terra firme, terra firme, terra firme, terra firme, sobe, 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 não sobe né Claro que não Caralho Mergulhou Mergulhou Eu não tô controlando não Ah, saquei O maluco jogou um bagulho pra me matar Ai Ai, deixa esse cara aí Ó, bagulho pra bateria Deixa ele aí, deixa ele aí Bagulho pra lá Deixa ele lá Deixa ele lá Deixa ele lá, não ligo pra ele não A bateria aqui ó Tá um Dá um Dá uma olhada na paisagem Vou dar uma relaxada Parece um amiguinho oi amiguin, quer um abraço, deixa eu dar um abraço beleza liguei mais uma torre coisas aconteceram agora vamos eu vou só ignorar aquele inimigo ali, não quero muito papo com ele não caminho e aqui por trás, porra nenhuma nada basicamente tem as coisas aqui pra cima, olha só será que deva trazer a bateria pra cá? deixa eu matar você eu vou ter que te matar, cara porra, não queria não e aí ô seu porra ok 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 opa opa tem certeza que eu melhorei a espada? porra quase não dei dano nesse arregaçado quer dizer eu dei dano porque ele morreu mas porra bom vamos ver até onde eu consigo arrastar essa desgraça ai não mete a mão mais não porra acho que eu perdi a oportunidade de pegar alguma coisa não sei talvez é muito é muito possível ou não isso aqui parece que é outra não isso mesmo olha só sobe aí sobe aí parece que pra lá que é caminho aparentemente ah desce aí cara segura o bagulho não deixa ele ficar não cai não jogar isso aí pra baixo primeiro um socão opa opa hum aí sim não não mete a mão aqui ó liberei um cadê? um atalho atalho? é mais ou menos é é bem eita tá travando a porra toda é um atalho vai tá travando muito cara ah esse aqui morreu mais rápido eita esse aqui morreu mais rápido isso eu senti com licença aqui parece mais caminho do que o outro lado ó bora bora mais veja só olha o que saco que temos aqui vê se eu consigo matar eles ué nossa a arma dele é diferente agora que eu me liguei esse já é outro virou estrogonoce e aí eu não curti isso não bora 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 se eu não curti isso aqui muito não bora 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 No caso, eu acho que eu tenho que elevar ainda mais o nível da água. Mas como? Caraca, tomei um cuspe. Ó, tem um caminho pra cá, ó. Sobe aqui. Sobe aqui, cara. Pô, tu tinha subido nessa porra agora há pouco. Ai, cacete. Tô tomando umas cusparadas. Pô, o peixe tá do outro lado, agora que eu vi, ó. Doido pra comer meu rabo. Ah, beleza. Aí com isso vai aumentar o nível da água. Isso aí. O negócio vai subir junto. Exatamente. Pô, ele tinha subido aqui, né? Parece até sacanagem mesmo. Tá. Aí desativou aquele lá. Ih, não dá pra... Não dá pra tipa mais, não? Não. Fudeu. Ih, fudeu. Ih, meu amigo. Fudeu. Ah, não. Aguenta aí, aguenta aí. Eu vou subir aí, pera aí. Eu já vou aí, já vou aí. Eu já vou te quebrar na porrada. Aguenta aí. Só segura um instante. Seu verme. Ah, mas aí, o que que eu faço da minha vida? Vou ativar essa desgraça aqui. Ah, tá. Tem caminho pra cá. Ah, caraca, vou ter que arrastar essa porra por um tempão. Ó, vou desativar alguma coisa. Não quebra a grama não, cara. Drop FPS se tu fizer isso. FPS vai pro caralho. Não quebra a grama não. Deixa a grama inteira. Próximo vídeo, eu vou tentar botar o jogo no Very Low. Tá, ativou tudo aço. E só vai. Botar a borboleta ali. Save point aqui. Alguma coisa muito ruim vai acontecer quando eu apertar esse botão. E essa coisa ruim vai ficar pro próximo vídeo. Bom, por enquanto é isso. Dá um like e se inscreve. Se você gostou, compartilha. Ou deslike. Caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.